Como esquecer o meio que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo no seu corpo o sol pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Não me esquecer o meio que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Aô! 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 Grava no celular, caralho! Pra poder postar o barco na internet Pra ficar baixando da porra do vez em quando É isso aí galera, logo mais Anderson e Jean... Ou mais ao vivo no Instagram, sei lá... É só... Viu? Daqui é logo mais lançando aí, ó... Anderson e Jean... Beleza? É isso aí, valeu! É... É...